Depois de aproximadamente meia hora de negociações em um trabalho conjunto das polícias militares civil, além da guarda municipal, os assaltantes libertaram os reféns e se entregaram à polícia. A polícia militar, ao ser acionada, que estaria ocorrendo um crime de extorsão mediante sequestro, nós deslocamos para a agência, ali fizemos o cerco de bloqueio e já de imediato iniciamos as negociações com os agentes perpetradores daquela crise e conseguimos, após algum tempo, a liberação dos três reféns que se encontravam no interior da agência, bem como a prisão, a apreensão desses três menores. A agência bancária fica no bairro Pinheirinho, em Alfenas. Os criminosos eram menores, com idades entre 16 e 17 anos. A informação que nós tivemos é que sim, a intenção era o resgate numerário da instituição financeira. São indivíduos menores de idade, confirmamos depois que são menores de idade, já conhecidos nos meios policiais. A ação começou por volta de 8h30 da manhã. Segundo a polícia, o gerente foi rendido aqui na porta da agência quando chegava para trabalhar. Ele foi levado pelos criminosos lá para dentro. Lá, eles renderam mais dois funcionários do banco e o vigilante. Uma mulher que trabalhava aqui na parte da frente percebeu que algo de estranho acontecia e conseguiu sair da agência sem que os bandidos percebessem e chamar a polícia. Estartamos ali a negociação no sentido de garantir aos criminosos de que se não intentassem contra a vida dos agentes de segurança, bem como preservassem a integridade física dos defentes que eles se encontravam, eles seriam entregues à justiça para responder pelo ato delituoso que estavam praticando. E, mediante isso, eles aqueceram a fala do Estado materializado pela polícia militar naquele momento e, verificando que não tinham possibilidade de lograr isso no intento criminoso, eles se renderam. Segundo a PM, que comandou as negociações, durante os cerca de 30 minutos que estiveram na agência, os menores agiram com agressividade e fizeram ameaças às vítimas. A todo instante, eles os ameaçavam com o emprego da arma de fogo, a violência psicológica muito grande e demonstrando ali a intenção de causar mal e injusto à integridade física das pessoas que se encontravam sob o poder deles no interior da agência bancária. Com os ladrões, a polícia apreendeu duas armas, sendo uma delas de propriedade do vigilante da agência. Os três menores foram levados para a delegacia de Alfenas. Vão ser atuados em ato infracional, serão encaminhados para a promotoria depois do almoço, provavelmente. Se a justiça conceder a internação, tentaremos uma vaga para internar eles em algum estabelecimento adequado.